Gente, gente, vocês não vão acreditar, olha isso aqui, cara! Olha só, cara, o que que reapareceu, cara? Gente, a gente achou que já tinha se livrado... Gente, eu tô muito chocada, né? Cara, eu não tô acreditando que sua boneca reapareceu aqui. Olha só, caraca, cara, apareceu no... Gente, vou... tô até engaguejando, gente. Que isso, cara, sua boneca é muito sinistra, cara. A gente tava indo no médico, eu e o Rui, estamos até atrasadas, a gente tava indo no médico, como vocês sabem aí, eu tô fazendo vários exames e tudo pra ver das minhas dores, e aí tava eu entrando por lá, o Rui veio abrir aqui a porta do carro, quando ele olhou... Gente, a gente achou que tinha se livrado, tem quanto tempo isso, gente? Cara, tem mó tempão que não aparecia, né? Tem muito tempo, assim que a gente viu, a gente pegou aí pra filmar pra vocês, nem chegamos perto, mas quinhinho. É sinistro, tá aqui, ó, sentadinho. Tá acesa já. A gente não consegue ver melhor? Meu Deus do céu, cara. Cara, muito sinistro. As maçanetas do carro, perfeitas. Tá, tá tudo normal? Perfeito, nem eu não... Do outro lado, mesma coisa. Ó, tudo certinho aqui, ó. Maçaneta perfeita, ó. Perfeita. Cara, é inacreditável. Quando você chegou, a porta... Quando você precisou destrancar, você lembra? Você se ligou nisso, de apertar o botão? Apertei, destranquei normal. Será que já tava destrancado? Não dá pra saber, dá? Não, ele dá. Quando você aperta o destrancar. Dá sim, ele dá uma pitadinha. Ele dá uma pitadinha? É. E você ouviu? Não, destrancou normal. Destrancou normal. Eu não sei que sua boneca entrou aí, Renata. Tem certeza que destrancou normal? Nem me liguei, tava indo pra outro lado, ó. Ah, cara, que eu lembro sim. Será que não tem nada aqui pelo chão que a gente consiga ver de... 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 Ou perto que tem alguma coisa? Ai, meu Deus. Dico, tem muito tempo, cara. Ela tá suja aqui, mas não tem nada. Não tem nada diferente não. Só sujeira mesmo. Cuidado, não vai encostar nela. Não, não tô encostando não. Só que tive que apoiar ali, cara. Essa boneca é muito sinistra, cara. Por que que esse negócio, depois de tanto tempo, foi aparecer de novo? Gente, olha só. Eu não consigo entender isso. Pra quem não tá entendendo nada, a última vez, a gente deixou ela lá, no lugarzinho aonde ela apareceu. Pra quem não viu, vou deixar aqui em cima pra vocês. A gente deixou ela lá e... Quanto tempo tem? Nem sei, já tem muito tempo. Cara, tem mais de um mês, né? A gente já tinha comemorado e tudo. Sei lá, uns dois meses? Não sei, gente. Coloca aí nos comentários. Não sei, só sei que eu já tinha até esquecido que sua boneca existia, cara. Eu pensei que a gente tivesse se livrado dessa boneca, cara. Eu não acreditava ela aparecer de novo aqui, assim. Gente, e agora, cara? O que que a gente faz com ela? É, era muito sinistra. Olha lá. Que isso, é apavorante essa boneca com esses olhos aí, com essa boca sinistra. Eu tive uma ideia. Hã? Eu tive uma ideia. E se a gente for lá, no primeiro lugar que ela apareceu, aonde os cachorros acharam? Lá em cima. Ih, boa ideia, boa ideia. Vamos lá. Vamos lá? Bora. Bora, bora. Vamos, 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 ó. Vamos, vamos. Bora, vai ter alguma coisa lá, alguma coisa estranha, né? Vamos olhando rápido, a gente não achou nada. Mas depois a gente olha com mais calma. Ó, aquela boneca é muito sinistra, Renato. Olha aquele negócio que apareceu aqui, cara. Tem uma coisa ali perto do poste. O que que é? Vê se você consegue enxergar. Ah, tá muito longe. Duas coisas ali. Estou conseguindo ver. Eu tô vendo que tem alguma coisa, mas o que é, impossível. Mas era ali, era depois do poste? Eu não lembro. Eu acho que era mais aqui, ó. Lembra aquela árvore em V? Olha ali. Eu lembro muito da árvore em V. O que é? Olha isso. É. É isso aí. Ração. Ah, ração. Ração que a galera bota pra gato aqui. Pra gato. É. Olha aqui no poste. Coisa esquisita, né? Uma fita no poste. É, que estranho. Mas não deve ter nenhuma ligação, não, né? Isso é esquisito, mas... Deve ter a ver com essa boneca sinistra, né? Cara, tá tudo muito estranho, cara. Eu não tô entendendo mais nada. Porque pra mim já era pra eu ter sumido, cara. Não, não tô acreditando. Eu ainda não consegui, eu ainda não consegui parar pra raciocinar. Não tô acreditando. Eu lembro que era entre esse poste e a árvore em V. É, eu lembro que era perto dessa árvore em V ali. Vamos olhando aqui, ó. Vamos olhar desde a comida do gato aqui, ó. Sei lá, né? Mas eu acho que a comida do gato não tem sentido nenhum. É que às vezes fica ali, a comida do gato, ali pra trás. Hoje colocaram aqui perto. Dico, tem uma coisa aqui. Vê, cara. Dico, parece muito com aquela coisa que ela tava amarrada. Cara, é mesmo. Olha isso. Olha só, cara. Não parece? Parece, parece sim. E tá perto daquele negocinho verde. Verde? Bem perto mesmo de onde ela foi achada, cara. Gente, é muito parecido com... Cara, que sinistro. Dico, é a parada que ela tava amarrada. É a parada que ela tava amarrada, viu? É. Só pode ser, né? Mas olha que doideira. Aparece. Parece a boneca lá no carro. Cara, isso aí tinha sumido há muito tempo. E reapareceu aqui. Eu não tô entendendo mais nada. Cara, eu não tô entendendo mais nada. É como, sei lá, cara. Se isso fosse uma maldição da boneca, tivesse que começar tudo de novo. Ai, cara. Caramba, cara. É inacreditável, cara. Vamos olhar onde a gente entrou. Que isso? Vamos olhar onde a gente entrou. Vamos olhar onde a gente entrou. E aqui tem outra pista. Caramba. Cara, eu já não consigo nem mais pensar. Tudo é possível. Tudo é possível, cara. Com essa boneca sinistra. Dico, tá tudo muito estranho. Porque... Olha só. A boneca tinha sumido há anos. E essa coisa tinha sumido há anos também. Cara, eu não sei nem o que falar. Muito sinistro. Isso sumiu antes da boneca. E logo depois a boneca sumiu. Eu não tô entendendo. Dico, olha lá. Eu não vou conseguir chegar lá. Cara, agora apareceu. Apareceu tudo. Apareceu tudo de novo, cara. Cara, tem aqui. Olha, eu lembro que tem a arvorezinha. Eram dois passos da árvore. Não tem nada aqui. Tem só aqui, ó. Perto da árvore tem um formigueiro. E aqui onde tava, a gente enterrou. Não tem nada não. Não tem nada aqui não, Renata. Não tem nada lá não. E o novo só é um formigueiro mesmo. Eu tô com medo. Por quê? Vamos dar mais uma olhada? Quer ir olhando ali e ver se de repente tem mais alguma coisa? Vamos ver. Cara, muito sinistro, cara. Muito. Muito sinistro isso. Não só reapareceu a boneca, mas também reapareceu o negócio que amarrava ela. Cara, eu não vou nem mexer. Não vou largar ela aí mesmo. Não, não. É melhor não tocar, né? Não vai mexer de jeito nenhum, cara. O nosso grande erro foi mexer nela quando a gente achou. Não devia ter tocado nela. Eu acho que depois, com calma, a gente tem que olhar lá em casa, olhar mais o carro. Mas agora a gente tá mega atrasado. Vamos lá. Vamos indo lá pro carro que a gente vai pensando em fazer. Vamos lá, vamos lá. Bom, gente, o que a gente decidiu? Como eu já tô muito, muito atrasada pro médico, a gente não vai olhar agora as coisas lá em casa. Depois a gente vai olhar tudo aqui com calma. Dá uma olhada, cara. Tá aí, sinistro mesmo. Vamos ver se tem alguma sacola aqui na mala pra pegar ela, porque eu nem tenho a mão nela não. E não pegar ela e vai fazer o quê? Ah, eu vou tacar aqui na mala mesmo. Vai tacar na mala? É, pior que tá sem nenhuma sacola aqui, cara. Vou pegar a toalha. Pega a toalha. Vou botar aqui, ó, a toalha na minha mão. Peraí, peraí. Olha só, já sei. Sabe o que a gente pode fazer? Cara, nada que a gente... A gente achou que tinha dado certo, mas nada que a gente tá fazendo tá dando certo. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir pro pessoal votar, colocar ideias do que a gente pode fazer. E vamos ver todos os comentários. É isso aí, boa ideia. Galera, faz o seguinte, deixem nos comentários o que a gente pode fazer pra gente se livrar de vez com essa boneca. É, às vezes o pessoal pode dar uma ideia muito boa que a gente não conseguiu o tempo. É, aí a gente faz e de repente ela some e nunca mais aparece. O que mais que a gente pode fazer? Ah, cara, não sei. A gente já fez de tudo. Gente, faz isso. Ela sempre reaparece. Ajuda a gente. Coloca aí, tipo, o que a gente pode fazer se a gente, sei lá, põe na lixeira de novo, se a gente tranca em algum lugar. Dá uma ideia. E aí é o que a gente faz? A gente vê os comentários, vê o que mais teve. E a gente faz, porque a gente tá aceitando qualquer ideia. E aí, quando a gente chegar em casa, que a gente tá super atrasado, a gente dá uma olhada nos outros lugares que ela teve, pra ver se tem mais algum... Alguma pista, porque tinha pista lá. Cara, tava lá a marra dela. Não adianta nada pra gente, o que a gente vê? Não adianta nada, você acaba sempre voltando. Precisa de uma ideia muito boa, galera. Dá uma ideia muito boa, pra gente se livrar de vez dessa boneca. Aqui a gente não aguenta mais ver esse negócio sinistro aparecendo. Pega ela aí, então. Já aqui, ó. Brulhei minha mão. Eu não quero meter minha mão nesse negócio. Peguei aqui, ó. Vou jogar na mala. Vou jogar aqui na mala, ó. Tá aí. E vambora, porque a gente tá super atrasado, cara. Tira o BBT aqui, ó. Pera aí. Pronto. Ai, gente. Eu sinceramente... Eu não sei mais o que fazer com essa boneca. Eu não sei. Ah, eu tava achando que ela nunca mais aparecia. Eu já tava tranquilo. E agora, do nada, do nada. Dentro do carro ainda, cara. Como é que entrou? O carro tem alarme. O carro tem seguro. Trava eletrônica. Que isso, cara? Como é que pode? Como ela entrou aí dentro? Cara, e o que que tá fazendo? Coloca aí. Gente, ajuda a gente. Como ela entrou aqui? E o que que tá fazendo aquela coisa que ela tava amarrada lá no lugar onde ela foi encontrada a primeira vez? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Nada dela faz sentido. Então, ajuda a gente. Eu não tô mais tentando entender essa boneca. Eu só quero me livrar dela. Vamos, senão a gente vai se atrasar. Ajuda a gente aí. E é isso. Vamos embora, vamos embora.